Você fez uma ótima compra, Helena. Você quer que uma galinha de ajuda eu levar? Não, não, obrigada, eu dou um jeito. Oi, Rosemary, bom dia. Tudo bem? Como é que é? Correndo muito? Pois é. Casamento tão perto, né? Não repara não, Helena, é que ela tá muito nervosa, essa menina. Inventa a casa cedo, depois fica assim, nesse nervoso todo. Olha, volte sempre, vem, não precisa se preocupar em vir comprar. Vem bater um papinho, tomar um cafezinho com a amiga. Sei, sei, e depois, no final, eu acabo sempre levando a maior bronca da paróquia do Vinícius, porque eu não resisto. Você tem que comprar, jovem, bonita, tem que andar bem vestida. Tchau, Rosemary, tchau, Magali. Tchau. Obrigada, Grice. Obrigada a você, lembranças. Obrigada. Ô, Rosemary, que isso? Como é que você me entra assim com uma cara dessa? Coisa mais feia, menina. Uma tromba com uma cara feia. O que é isso? Parece que você vai casar obrigada. Se você consertasse o que fez, mãe, eu não ficava de cara feia. Rosemary, eu não tenho absolutamente nada pra consertar. Como não, mãe? Você vai lá, dá na cara do homem e não quer pedir desculpa. Eu dei na cara dele porque ele me ofendeu, ele foi grosseiro, ele é um cretino antediluviano. Ninguém vai me obrigar a pedir desculpas. Acontece, mãe, que ele é o pai do Johnny. Bom, mas e daí? Daí que eu não quero magoar o Johnny. Mas não foi você que deu o tapa? Não foi o Johnny que apanhou? Não, mas o Johnny adora o pai dele, mãe. Ela me desconsiderou na frente dos funcionários. Foi um vexame, um escândalo. Eu nunca passei por uma situação dessas em toda a minha vida. Pai, o senhor tem que ver que ela deve ter se descontrolado também, né? Essa mulher já nasceu descontrolada. E você sabe por que ela tá assim? Porque vocês dois não vão passar mais a lua de mel em Nova York. Agora, sabe por que ela insiste? Porque a contrabandistazinha quer que a filha vá lá trazer muamba pra ela. Pai, também não é muamba, né? É muamba, sim. A dona Grace faz isso há muitos anos. Contrabandista. Ela paga a alfândega, pai. Ah, paga muito. Também ela traz pouca coisa, né? Não interessa se é pouca coisa ou se é muita coisa. Não interessa a quantidade. O que importa é o espírito da coisa. É o espírito dessa senhora. Sabe? Espírito de aventureira que ela tem. Antipatriota. Antinacionalista. Essa mulher não gosta do Brasil, então que vá morar no estrangeiro. Tem muita gente como ela que devia sumir do mapa. Pai, o senhor tem que ver que a dona Grace lutou muito. Ela enviou o vô cedo, criou a Rosemary sozinha, né? Fazendo contrabando. Pai, também não é assim, né? Aí depois que ela foi embora, começou a me dar aquela dorzinha no estômago. Só gastrite, né? Agora vou te contar um negócio, hein? João Paulo, vou te contar um negócio. Eu não sei como te descrever o que eu senti na hora que eu levei a bufetada. Palavra de honra. Escuta, a minha vontade foi esganar ela. Foi torcer o pescocinho dela assim, ó. Vai, come, vai. Eu não quero comer nada. Agora eu me conheço. Eu sei que esse negócio é um problema de fundo nervoso. E toda vez, toda vez que me acume, toda vez que eu me aborreço, vem essa dorzinha aqui. O senhor não vai lá falar com o doutor Vinícius? Quem sabe ele receita alguma coisa? Que não é um problema de remédio. Eu sei o que que é isso. Eu sei o que que é. Cada vez que essa mulher aparecer na minha frente, lá vem a dor. Quer apostar? Promete que vai falar com o doutor Vinícius? Claro, rapaz. Você pode vir de que eu te... Claro, rapaz. Você pode vir de que eu te aguardo. Hein? Bom, se a dor estiver muito forte, você pode... Dá pra aguentar? Hum, não. Tá bom, vem. Eu te espero. Tá bom. Até logo. E aí, tudo bem contigo? Teu pessoal, né? Tudo bem, certo. Vai, desembucha logo. Pergunta pela Mariana de uma vez. Eu sei que ela tá bem. Qual é, Sérgio? Sai dessa, cara. Tem tanta garota melhor do que a minha irmã. Um amor se cura com outro, sabia? O Bel, a Mariana tem que voltar pra mim, ó. Essa transa dela com o Tomás já me encheu. Eles não tem nada, não, Sérgio. São só amigos, né? É uma amizade. Tá bom. Eu vi a amizade. Eles estavam se beijando. O Tomás é um maluco. Não faz nada direito, não para emprego nenhum. É um responsável. Sua irmã vai se dar muito mal. É, eu acho que você tem razão. Ele tem que sair do meu caminho, amor. Eu te ajudo. No duro? Pode contar comigo. Bel, você me ajuda a fazer sua irmã voltar pra mim? Ajuda.